Na manhã dessa sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, aconteceu a mega reinauguração da drogaria Farma Bahia no novo espaço em Mairi Bahia. Agora fica localizada no prédio que funcionava o supermercado Sodibel 2, na Praça Juracima Galhães, Praça do Mercado, próximo ao Banco do Brasil. O pastor Hermilton de Barros, da Igreja Presbiteriana de Mairi, fez a leitura da palavra e uma oração. Ele agradeceu a direção do estabelecimento pelo convite. Nosso desejo é que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, que Deus abençoe e mais ou menos muito obrigado pelo convite. Os 25 primeiros clientes que compraram acima de R$ 50,00 ganharam o Vale Compras no valor de R$ 20,00. Adimar, para mim está sendo um prazer conhecer esse novo espaço da Farma Bahia, parabenizar toda a equipe pelo atendimento, dizer que está muito bem, organizado, bonito, amplo, com números variados de produtos. A gente só tem a agradecer à direção da Farma Bahia por nos presentear com esse belíssimo empreendimento. É uma satisfação muito grande, nesse momento, a gente está reinaugurando esse estabelecimento de saúde. Queria agradecer a todos, mais uma vez, a população de Mairi. A partir do momento que vem para esse novo estabelecimento, a gente vem com um serviço diferenciado. É um serviço com o atendimento clínico do profissional farmacêutico, um serviço de assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, para com nossos pacientes. A gente tem o serviço de aplicação de medicamentos injetáveis. A gente também continua sendo o credenciado do Coelba Serviço. A gente é quem representa a Coelba no município, continua com esse serviço que a gente tinha também no outro estabelecimento. E a gente traz também esse serviço para cá. E a gente colocou à disposição da nossa população, dos nossos munícipes, a gente colocou o serviço delivery, com o número 999-2806-60. Quero dizer que, para a gente que está envolvido nessa realização de um sonho, um sonho de toda a equipe que faz a marca Farma Bahia, é uma satisfação muito grande. É uma satisfação. No dia de hoje, a gente tem uma pessoa que eu queria aqui citar, que é uma das pessoas que pensa junto comigo, dentre outras pessoas, mas eu queria frisar o nome de Saulo Oliveira, que é uma das pessoas que incentiva a construção desse projeto e a evolução desse projeto da marca Farma Bahia. Economia faz bem todo dia. A direção da dogaria convida todos para conferir as variedades, preços, qualidade e atendimento personalizado. Legenda Adriana Zanotto